Música Vamos conferir então como fica a previsão do tempo para a região sul do país, agora com uma nova parceria com a Climatempo, que vai aqui nos auxiliar a levar a melhor informação para você produtor tomar a melhor decisão. Então como podemos ver aqui nas imagens de satélite, a frente fria avança sobre a região sul, estando principalmente sobre Santa Catarina e Paraná, e justamente nessas áreas se esperam mais chuvas, inclusive até com possibilidade de trovoada, principalmente na faixa litorânea, e já no Rio Grande do Sul, predomínio já de um tempo ensolarado, já avançando também por boa parte de Santa Catarina. Quando olhamos aí para a temperatura mínima, tendência de um ar mais frio já predominar na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, veja, mínimas aí caindo para 12 graus aí na região sul, e caindo para 14 graus aí no oeste de Santa Catarina. Quando olhamos aí para a temperatura máxima, ainda deve seguir um período quente, principalmente aí no oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná, com máximas aí batendo na casa de 27 graus. Olhando para a chuva no decorrer dos próximos cinco dias, a tendência é, sim, ainda da chuva voltar ainda no Rio Grande do Sul, prevalecer aqui no Paraná e Santa Catarina, mas o volume é baixo, variando entre 20 a 40 milímetros, sendo que os maiores volumes se esperam justamente nas áreas escuras aqui no noroeste do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina também, faixa litorânea do Paraná e Santa Catarina, na qual aqui nessas áreas até se espera ser alagamentos de forma pontual, mas no geral, essa chuva aqui mantém a boa umidade do solo e não deve prejudicar os trabalhos em campo, então a colheita da soja deve continuar normalmente. Música Música Música